Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aí do canal gente, hoje eu não venho trazer aqui uma notícia muito boa, porém a gente vai tirar alguns proveitos aqui dessa situação que aconteceu com o nosso seguidor aí Luiz Carlos que montou um sistema de energia solar off grid de 24 volts na sua fazenda e acabou uma das baterias dele explodindo pessoal, exatamente isso. Hoje eu vou estar falando aqui para vocês a causa, o que pode ter acontecido para essa bateria explodir, então como vocês estão vendo aí nas imagens agora, essa foi a situação que a bateria do nosso amigo Luiz Carlos ficou pessoal, ela acabou aí explodindo, foi um pedaço de bateria e o ácido aí foi para todo lado, graças a Deus não tinha ninguém por perto, ninguém acabou se machucando, então com essas imagens que vocês viram eu vou falar para vocês, eu estava conversando com nosso amigo Luiz e ele falou alguns detalhes que eu acabei deduzindo mais ou menos o que foi que aconteceu, então fique até o final desse vídeo porque eu vou estar dando algumas dicas aqui também para que você não faça isso pessoal. Gente, o sistema do nosso amigo Luiz, isso aqui o que ele faz é muito diferente né, o que a gente faz geralmente que instala sistema off grid, geralmente está sempre ali olhando, conferindo para ver se está tudo certinho e nosso amigo Luiz ele não fez assim, ele não morava nessa fazenda né, ele colocou, instalou o sistema lá e esse sistema pessoal ele ficou praticamente aí dois anos sem nenhum tipo de manutenção, mas na verdade o que causou isso aí foi mais ou menos aqui pessoal, quando o nosso amigo Luiz ele instalou o sistema dele, ele fez o que eu tinha recomendado a ele né, que ele montou um sistema de 24 volts, ou seja, com duas baterias da Freedom de 240 amperes, e aí quando ele comprou as baterias, ele ligou as baterias ali em paralelo, que é uma dica que eu vou dar aqui, se você for montar um sistema de 24, 36 ou 48 volts, quando vocês comprarem as baterias pessoal, ligue essas baterias ali em paralelo e deixa ali por volta de 24 horas pelo menos, para que elas possam se balancear, e aí só depois vocês instalam o seu sistema de 24 volts ou de 48 volts, e também incluindo ali um balanceador de baterias desse que eu estou acabando de mostrar para vocês né, então o nosso amigo Luiz ele seguiu as recomendações, porém pessoal, na hora que ele colocou lá o balanceador de baterias, ele olhou lá e percebeu que esse balanceador de baterias estava com algum problema né, então ele acabou não colocando esse balanceador, ele tirou o balanceador e ficou as baterias lá, normal né, funcionando normal, sem o balanceador de bateria, então a gente sabe que logo no começo quando a gente instala, as baterias ela vai funcionar normalmente, mas depois no tempo pessoal, elas acabam desbalanceando, eu tive até uma causa aqui de um colega meu, eu fui até na casa dele para fazer esse teste né, e as baterias dele, uma delas, ele disse que o sistema dele estava perdendo a eficiência, e uma das baterias tinha se danificado ali, estava no meio das outras né, tinha umas 4 baterias ali, duas de cada lado no sistema de 24, então quando eu coloquei ali durante a tarde o multímetro né, um lado das baterias dois, estava dando 12.9 mais ou menos, e outro lá estava dando 15, 16 volts pessoal, então isso aí acaba danificando as baterias, acaba danificando a bateria, uma por baixa tensão, por ela não carregar totalmente, e a outra por excesso de tensão, porque está carregando demais, só que o perigoso é mais o que está com a tensão alta, porque ali ele vai criar muito hidrogênio ali naquela bateria, e ali, qualquer momento ali, se alguém soltar alguma faísca de fogo ou alguma coisa ali, ela pode acabar explodindo pessoal, isso aí é fato né, muitas pessoas já viram aí na internet, com baterias explodindo, ali tem muita concentração de hidrogênio, e alguma faísca ali, é certo dela explodir, então existem outros casos aqui também que possivelmente aconteceu com o nosso amigo Luís, e o que foi? eu acredito pessoal, que durante todo esse tempo, que ela ficou lá, e ele também me relatou que essa bateria, antes da explosão né claro, ela já estava perdendo eficiência, ela estava poucos minutos lá depois que o sol se pôr, ela ficava rapidamente perdia ali, caia logo a tensão dela, então ela já estava danificada ali né, e ele não mexeu, deixou lá, o que foi que aconteceu? então eu acredito que quando aconteceu esse momento aí, as baterias, elas começaram o que? um lado começou a carregar pouco e o outro lado carregado demais, então pode ser que o excesso ali, a pressão ali, o hidrogênio, os gases né, por muita pressão ali gerando muitos gases dentro, pode ser que ia acontecer dela pipocar, estourar por alta pressão ali dentro dela, não tinha como sair pelo suspiro tudo, então ela saiu por algum lado né, estoura a bateria, é fácil fácil, e já aconteceu também, já vi vários casos aí na internet também de veículos né, não sei se vocês já escutaram, se vocês já ouviram isso deixa aqui nos comentários, de carro que aconteceu de do nada ali, está andando e de repente a bateria estourar, às vezes acontece do regulador de tensão ele danificar e deixar passar uma certa tensão, eu vi um caso de um rapaz que ela chegou até 19V, então a bateria não aguentou e acabou estourando ali, a ponto de sair aquele olhinho dela da bateria, ou seja, foi bom porque ela estourou ali o olho, nunca estourou por completo ali a caixa né, mas pode acontecer daquela pressão ter sido tão alta de estourar a bateria também, então pode ter acontecido esses dois casos, ou ela se a tensão foi tão alta que aí ela pipocou por pressão né, por alta pressão, ou também pode ter acontecido também por falta de manutenção, algum parafuso ali folgado, e na hora que ela estava ali com muitos gases de hidrogênio ali, uma fasquinha, um pólo, alguma coisa, ela acabou explodindo também, então pode acontecer esses casos aí em bateria, então gente, uma dica que eu vou dar aqui, quando vocês forem instalar seus sistemas off-grid, coloque baterias em locais aí arejados, e se for possível pessoal, coloca um voltímetro, por exemplo, se você tem um sistema de 24 volts, coloca um voltímetro em cada bateria, porque aí você de vez em quando você vai dar uma olhadinha e vê lá se a tensão das baterias estão tudo igual, não deixem de colocar balanceador que é esse carinha aqui, esse aqui eu uso desse balanceador aqui da Fan Groups, é muito bom esse balanceador, então ele vai servir para você usar aí no seu sistema de 24 ou 48 volts, não deixem de colocar balanceador de bateria, porque mesmo caso ela não estourar, ela vai acabar se danificando, se uma bateria, uma bateria vai se danificar por não carregar direito, e a outra por carregar demais, então tem todos esses pontos aí bem importantes, se você cuidar bem do seu sistema, colocar ali tudo direitinho, regular tudo direitinho, não tem perigo algum, isso aqui é um caso aí isolado né, que ele aconteceu por falta de manutenção, jogou lá, deixou e acabou, aconteceu isso aí na bateria do nosso amigo Luiz pessoal, então fica aí esse alerta para todos vocês que estão instalando o sistema off grid, se for possível, coloca aí baterias em locais arejados, coloca tudo reguladinho, bota um voltímetro ali direitinho para que vocês possam estar sempre ali olhando para ver se está tudo direitinho, ok pessoal, e está sempre fazendo ali manutenção ali de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, testa o aperto dos parafusos, tudo direitinho, claro não esquecendo desligar o sistema antes para não ocorrer nada disso, que é bem perigoso você mexer em bateria no momento que ela está carregando, ok pessoal, então se caso vocês gostaram, até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!